O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, companheiras, todo ano sai o dossiê mulher e cada dia está mais repetido, é mais fácil de você fazer uma análise. Mas para isso, quando eu falo de LGBTfobia, que anda de braços dados com o machismo, nós temos que colocar a orientação sexual, a identidade de gênero. O Brasil é campeão no mundo em assassinatos de LGBT, mas com requintes de crueldade. Porque se tem a heteronormatividade. E a educação tem tudo a ver. Eu debato muito a educação. A educação infantil já é a porta de entrada para se começar a desigualdade de gênero. As meninas brincam de boneca, os meninos brincam de carrinho, a chamadinha é feita rosinha, os meninos são azuis. Já começa por aí. E o espaço da escola, o ambiente escolar, é onde nós temos que fazer o debate para poder diminuir a desigualdade de gênero. A escola sem partido está aí. E é uma moeda de barganha que está sendo utilizada, onde nós, mulheres, somos cada vez mais penalizadas. Eu queria que colocasse o vídeo, os dados estatísticos de violência contra a mulher. O Brasil, ele passa de sétimo lugar do mundo para o quinto país do mundo em matéria de feminicídio. É verdade que nós, mulheres, tivemos um ganho da lei Maria da Penha. Mas é importante que nós ressaltemos aqui que essa lei não foi porque o Brasil teve essa iniciativa, mas porque durante muitos anos, durante os 19 anos, a Maria da Penha lutou e o Brasil foi condenado. Não foi algo assim que no Brasil teve, não. O Brasil teve que ser condenado lá fora para que isso fosse instituído. O feminicídio é uma luta dos movimentos feministas. Inclusive, eu me declaro feminista classista. É óbvio que as mulheres, elas recebem o machismo, mas é muito diferente de nós, mulheres trabalhadoras, sobretudo negros. É muito diferente. A taxa de homicídio entre mulheres apresentou um crescimento de 11,6% de 2004 a 2014. Os estados, Amapá, Bahia, Pernambuco, Paraná e o Rio de Janeiro têm uma taxa muito acima da média em assassinatos. Só para vocês terem uma ideia, o centro do Rio de Janeiro, em matéria de população flutuante, é o lugar que mais se agride mulheres. O centro do Rio de Janeiro. As mulheres negras, em matéria de vitimização, chega a 66,7% e nesta década teve um aumento de 190%. E isso não é à toa, companheiros. Porque a mulher negra, ela leva na pele a questão do racismo. Todo mundo hoje fala da cultura do estupro, mas esquecem de dizer que as mulheres negras, para poder reproduzir, porque era assim, elas eram estupradas. A cultura do estupro na mulher negra sempre foi pior. Aonde iniciavam sexualmente os filhos dos donos das fazendas, onde eram estupradas. E os índices que existem nos dados é somente de 10% das mulheres que se tem essa coragem. Porque é o seguinte, é muito difícil você falar para outra mulher a violência que você sofreu. Porque a sociedade, ela coloca a mulher como se fosse errada. Seguindo os dados da violência de 2016, do ano de 2014, foram 52,957 denunciantes de violência. Sendo que 77% afirmaram ser vítimas semanais de agressão. E 80% dos casos, o agressor era o marido, o namorado e ex-companheiro. Aquele sentimento ali de posse. No Brasil, a cada 11 minutos e 33 segundos, pouco mais de 5 pessoas são estupradas por hora. E os dados, 24% dos estupros ocorrem nas capitais e no Distrito Federal. Pode passar, por favor? Ano passado, Belporrocho, porque sim, os dados de segurança do estado do Rio de Janeiro, ele tem algo assim muito notório, né? Por exemplo, lá em Belporrocho, estava faltando o kit para as mulheres que eram estupradas. Então, essas mulheres registram os casos em Nova Iguaçu, que é o lugar que mais tem mulheres estupradas, é Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita. Então, esses números, às vezes, são incorporados, porque em um determinado local não se tem aquele aparato, então engloba também em outro lugar, né? No estado do Rio de Janeiro, de acordo com o dossiê Mulher de 2016, uma mulher é assassinada por dia, 135 são agredidas e 12 estupradas. 12 mulheres são estupradas e somente 10% que se tem o registro, né? Pode passar, por favor? E nos espaços da escola, como isso se apresenta em relação à violência de gênero? Quando uma aluna da gente reclama que um aluno mexeu com ela por causa do short, muitas das vezes nós, profissionais, falamos o seguinte, ou condenamos porque está de short, ou porque está de saia, ou então fala para... deixa para lá. Isso daí faz com que nós, profissionais, ainda aumentemos a falta de combate à violência contra a mulher. A questão da reunião de responsáveis. Cadê essa mãe que não estava aqui? A criança tem que ser dividida. E o pai dessa criança não pode ficar só nas costas de nós, mulheres. Essa criança, esse cuidar, esse educar, é dividido. E quando uma mulher, ela condena a outra, a gente tem que ter compreensão que isso daí não é machismo. É a reprodução da opressão que nós recebemos. E para a gente saber o quanto essa pessoa foi oprimida, eu me lembro muito do final do Marx, é só você perceber como essa pessoa, ela reprime a outra. A violência de gênero não existe somente no Brasil. Ela tem um terço, ela está em um terço do mundo. E nos espaços das escolas, quando se tem esse momento, é importante que nós problematizemos. Coloquemos debates, nós fazemos palestras. Mas não é somente naquele momento da semana, do dia 25, no dia 8 de março. Não é só isso. É uma luta diária, é semanal, é ter a compreensão. O porquê que a educação era tão desvalorizada. Na Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, eram os homens que eram professores. Aí, quando se tem a Revolução Industrial, os empregos recém-criados, vão os homens. E aí jogam as mulheres. Partem do princípio que nós já nascemos assim, né? Cuidando, né? Há uma desvalorização. A gente tem que ter um entendimento por que a educação vem sendo atacada, por que a reforma da Previdência vem sendo atacada. Eu costumo dizer agora que é a nova face da escravidão. Quem está nos piores salários são justamente as mulheres negras. E assim, no Brasil, na minha sala, a educação pública, na verdade, ela tem uma mentira, que é a anamnese. É a anamnese. Você tem, às vezes, 90% ou 95% dos alunos negros em sua sala, onde as mães, as responsáveis, as mães são negras. E isso daí é totalmente invisibilizado, por causa do mito da democracia racial. É importante que nós, profissionais da educação, nós temos que desconstruir a nossa tarefa diária, desconstruir essas inverdades em relação às desigualdades. E os homens, eles não podem dizer que eles não são machistas. Eles têm que fazer um combate permanente. O combate contra o machismo, você avança um dia, mas você perde no outro. E, para o movimento de mulheres em luta, nós queremos ganhar a consciência desses homens, para que eles possam ajudar a combater o movimento feminista que deve às mulheres negras, que esquecem que, inclusive, as mulheres trabalhadoras, as primeiras mulheres trabalhadoras aqui no Brasil foram as mulheres negras. Eu não posso esquecer de falar de Dandara, que organizava os quilombos, de Alcatune, que ficou aí com 10 mil homens no exército, que grávida, rumou aí à liberdade, Tereza de Benguela, as nossas mães. As nossas mães, porque o combate contra o machismo, a gente vê no nosso dia a dia, dentro das unidades escolares. E, a partir do momento que nós não temos essa consciência, aumenta índices de violência contra a mulher. E o combate que a gente tem que ter. E nós não podemos nos calar, porque lutar é pedagógico. Para finalizar, não é à toa que esse governo joga cada vez umas bombas em cima da gente. Eles trabalham com a nossa parte psicológica, porque é assim, a mulher, ela desde pequena, ela tem que se calar, ela tem que ser contida, ela tem que fechar as pernas. os homens não. Se eles baterem em uma mesa, eles são machões, mas uma mulher, ela é barraqueira. Ela é barraqueira. Um homem, quando ele tem uma outra namorada, ele é um machão. E nós, mulheres, somos ridicularizadas nessa sociedade. Se eles têm o direito de ter várias mulheres, até porque no início da sociedade, da sociedade primitiva, nós mulheres, nós não tínhamos parceiros, certos. Nós tínhamos a quantidade de parceiros que nós quiséssemos. E o filho era da sociedade. É isso que nós lutamos. Que o filho seja da sociedade, que a educação seja do Estado. Para que todas nós tenhamos valorização. Eu acho que vocês várias vezes já perceberam que eu, quando chego numa assembleia, eu não falo sempre primeiros homens, eu falo sempre as mulheres. E ali eu sei que eu sou repetitiva, mas para educar uma categoria. E uma mulher, ela nunca vai contra a outra. Ela sempre tem que estar junto com essa mulher e fazer não um adversário, mas fazer com que a gente ganhe a consciência daquele companheiro. É duro. O capitalismo, ele fez um trabalho muito bem feito. Os índices estão aí e a escola sem partida também. Obrigada. Obrigada.